A gente falar sobre o nosso novo quadro que estreou na semana passada. É, como prometido, porque tem mais gente aqui do Rio Grande do Sul garantindo vaga em Londres. É hora do nosso quadro Passaporte Carimbado. Agora é hora da gente falar, Tainá, sobre um novo esporte que está virando sensação nas praias do país. E a repórter Vanessa Pires, que está lá na casa de verão da Band, em Torres, foi conferir um pouco mais sobre essa nova tendência, o stand-up paddle. O stand-up paddle, ou subsurf, nada mais é do que o surf a remo. É uma prancha em grandes dimensões em que a pessoa se equilibra e com a ajuda do remo se locomove mais rápido. No Brasil, há aproximadamente 5 anos, o esporte tem origem antiga nas ilhas do Oceano Pacífico. Os povos da Polinésia ali, que em suas migrações, utilizavam não uma prancha em si, ou um cabalito de totora, ou um pedaço de madeira, junto com um remo para se locomover entre as ilhas e fazer um translado com comida, sem motor, com uma lancha, porque antigamente não tinha nada. Então o remo era o meio de transporte deles. O meio de locomoção virou esporte, e a família inteira pode praticar. Até mesmo o mascote, a Mel, uma schnauzer de um ano, encarou a prancha. O Victor, com apenas 5 anos, já fica sozinho. Pratica o stand-up com o pai desde os três. Só tem os cuidados, né? Contra a colete, para ele, que ele não sabe nadar, né? E aquele cuidado todo do pai, né? Que não pode descuidar em nenhum momento. E com toda a experiência que tem, o pequeno me passou todas as instruções. E como é que tu não cai? Tem que ter equilíbrio. E como é que a gente tem equilíbrio em cima dessa prancha? Muita força. É? Aonde a força? Na perna. Victor, eu vou entrar na água, vou praticar pela primeira vez. Tu acha que eu vou cair ou tu acha que eu vou conseguir? Conseguir. É fácil, então? É. Primeiro, eu tento de joelhos. De acordo com os praticantes, é mais fácil. Depois de uma manobra com a prancha, crio coragem para ficar em pé. E não é que eu consegui? O vento assusta um pouco, mas o segredo é trocar o remo com as mãos e seguir o traçado até onde se quer chegar. Eu fui até a margem sem me molhar. Coisa que não aconteceu com a nossa produtora. Ele pode ser praticado em 50 centímetros de água, então se tu cair tu não vai te afogar. Então eu acho que é isso, eu acho que para todas as pessoas. Só tem que conhecer bem a área onde você está praticando, né? Se não tem corrente forte, se não é fundo, se não tem a presença de redes. Aqui no estado aqui a gente tem bastante problema com surfistas com redes. É um esporte aeróbico completo. Trabalha pés, pernas, abdômen, braços e não força as articulações. Qualquer pessoa pode praticar. A única restrição é o preço. Cada prancha custa em média 2 mil reais. E o remo em torno de 700. Fora isso, o stand-up paddle, supe para os mais íntimos, não dá limites a quem quer se aventurar. Eu acho bacana o stand-up que ele pode ser praticado em qualquer ambiente. Tu pode pegar onda, tu pode andar na lagoa, dar uma remada, tu pode passear com as crianças, que nem a gente está vendo ali. Então eu acho que ele é semelhante ao kitesurf, que ele é bem malhável. Tu pode utilizar ele em inúmeros lugares. Isso que é bacana, eu acho que não te dá limite, não fica limitado. Um dia tu acha meio monótono, estar numa lagoa, tu vai para o mar e hoje tem onda.